Galera, é serviço de streaming pra tudo quanto é lado. A Amazon anunciou hoje, no momento que eu tô gravando aqui, o Amazon Luna, que é o serviço de streaming focado em jogos da empresa. Então é streaming de jogos, você ali com o seu celular, ou então com o seu computador, você não precisa ter um super computador pra você jogar jogos em uma resolução alta. Ela promete até que alguns títulos vão jogar em 4K a 60fps. E além disso, ela também anunciou diversos outros produtos que a gente vai conferir aqui nessa notícia. Mas eu vou dar um foco maior pro serviço de streaming. E bom, por que é importante a gente ficar de olho nessa novidade do Amazon Luna? Cara, é importante porque a Amazon é uma das maiores lojas online que a gente tem do planeta. Então ela é muito grande e ela chega muito agressiva nos mercados em que ela vai. Então atualmente a gente tem o serviço da Amazon Prime, que é um preço baixo, levando em consideração ali todos os produtos que você leva. Você tem frete grátis, você tem o Prime Video. Então vamos ficar de olho no Amazon Luna e também nos produtos que ela tá lançando. Eu volto daqui a pouco pra comentar cada um deles. Pra você ter ideia, recentemente a Amazon lançou o Prime Video Channels, que é um complemento ao Prime Video, que é tipo o Netflix da Amazon, né? Se você não conhece, dá uma olhada e de repente você curte as produções que tem lá no Amazon Prime Video. E com o Prime Video Channels você tem ali mais conteúdo, que você paga um valor a mais pra acessar alguns conteúdos e ali dá uma soma de cerca de 20 reais. Então o pacote é 9,90. Mas daí quando você pega o Prime Video Channels e adiciona o pacote, você vai pagar cerca de 20 reais. Então com o Amazon Luna, ainda tô me acostumando com o nome, se o Amazon Luna vier pro Brasil, porque no momento ele só tá disponível nos Estados Unidos, a chance de a Amazon fazer um pacotão desse, você ter jogo, né? Você ter acesso a streaming de jogos sem você precisar ter um dispositivo super potente. Você ter ali também o Prime Video, né? Você ter um serviço de streaming de vídeo que nem o Netflix e também ter frete grátis é bastante grande. As chances são bem grandes que a Amazon faça isso. Como eu falei, por enquanto só tá disponível lá nos Estados Unidos. Mas a Amazon já anunciou que ele vai estar disponível pra PC, Mac, Fire TV, iPhone e iPad. Então engloba aí os dispositivos Apple. Tanto o Google com o Google Stadia e a Microsoft com o Xbox X Cloud ainda não conseguiram entrar nos dispositivos Apple. Então a Amazon já sai na frente nesse sentido. Assim como o Google Stadia, o Amazon Luna chega com um controle específico pra ele. O controle Luna chega lá fora por 50 dólares, ou seja, cerca de 275 reais. E são cerca de 6 jogos disponíveis, incluindo Resident Evil 7, Control, a Plague Tale Innocence. Então tem vários títulos aí já de cara que a Amazon vai chegar com o Amazon Luna. E tem ainda um grande diferencial pra galera que faz streaming. A Amazon tá prometendo uma integração simples com a Twitch. Então se você abre a Twitch ali, você pode fazer uma integração muito fácil pra você começar a transmitir. Coloca a webcamzinha ali e começa a transmitir. E foi basicamente isso sobre o Amazon Luna, que foi o que mais me chamou atenção. Mas a Apple também apresentou a nova geração Echo. Tem o Echo Dot, o próprio Echo na versão padrão, a nova da nova geração. E o Echo Dot com o relógio. Os preços estão aparecendo aqui na tela. Todos, é claro, produtos inteligentes da Amazon, que suportam aí a assistente de voz Alexa. E esses aparelhos entram em pré-venda ainda em 2020. E o mais interessante desses pra mim é o Echo Show 10, que permite finalmente o acesso ao catálogo Netflix. Então é uma coisa bem interessante, apesar de ser concorrente, vamos dizer assim. Mas você pode acessar ele através da Alexa. Aqui no Brasil, ele começa a ser vendido por R$ 1.899, ele tem uma base giratória, display HD de 10 polegadas e câmera de 13 megapixels. E por último, mas não menos importante, nós temos o Fire TV Stick Lite, que é o novo dispositivo da Amazon que permite você transformar a sua TV em uma TV inteligente, acessando ali o Fire OS, que é o sistema operacional da Amazon, em que você pode navegar, acessar o Netflix, o Amazon Prime e outros aplicativos da própria Amazon ou de parceria com a Amazon que ficam disponíveis ali. Então é bastante interessante pra você que tem uma TV que não tem as funcionalidades Smart e você quer transformar sua TV em Smart. A Amazon promete que essa versão Lite vai ser mais potente do que a versão que está atual no mercado e essa vai custar cerca de R$ 350 aqui no Brasil. Isso tudo reproduzindo conteúdos a R$ 1.080p. Pois bem, essas foram as novidades apresentadas pela Amazon e vamos ficar de olho, principalmente no Amazon Luna, que promete, né? A Amazon chega muito forte nos mercados onde ela chega e aqui no Brasil não está sendo diferente, a gente está vendo ela ampliar bastante os seus serviços e o Amazon Luna é interessante, cara. A Microsoft também tem um plano bem legal com o Xbox Game Pass e o Xcloud, né? O Google Stadia ainda está engatinhando, mas a gente vai acompanhando tudo isso de perto aqui no canal. Então se você não é inscrito, se inscreve no canal pra receber esse tipo de conteúdo e a gente se vê muito em breve. Grande abraço, falou. Fui! 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 Fui!